Valeu, queridinha! Vem cá! Valeu, galera do Cocheira Nerd! Tamo junto! Fala, meu povo! Há alguns dias atrás a gente foi convidado pra ir pro YouPixCon lá em São Paulo. O que é YouPixCon? O YouPixCon é um evento que junta um montão de criadores de conteúdo de internet Tudo numa sala só Os melhores são selecionados pra instalar e pelo menos é isso que eu quero acreditar A gente foi convidado a gente foi no YouPixCon e foi incrível Foi um dia assim intenso, de muito aprendizado muito estudo, muita conversa muito network que óbvio, vai cair tudo no colo de vocês muito em breve. Vai cair na prova Porque tudo a gente vai transformar em conteúdo pra vocês, claro Só que teve um detalhe, uma palestra específica lá na YouPixCon que a gente achou desumano guardar só pra gente o conhecimento Você lembra o nome da palestrante? É a Flávia Gassi Flávia Gassi. Ela é escritora Ela é escritora, tem mestrado, tá fazendo doutorado apaixonada por internet estuda muito a cultura da internet e a palestra dela foi assim 15 minutos de explosão de cabeça é surreal A Flávia tem uma palestra padrão que ela faz que faz um paralelo entre a nossa vida atual no mundo virtual e a mitologia grega e aí quando você pensa tipo o que tem a ver mitologia grega com a internet? tudo a ver. Na época lá da mitologia grega existiam as deusas as musas existiam as musas existiam 9 musas e o que elas faziam? elas registravam a história dos vencedores porque todo mundo fala que a história é contada pelos vencedores e aí o que acontecia com os perdedores? eles eram engolidos por cronos que é o deus do tempo ou seja, se você é um vencedor você vai ter a sua história propagada pelo tempo por uma musa se você é um perdedor a sua história vai ser engolida pelo tempo e vai se perder na história isso todo mundo acredita todo mundo já sabe disso é aquela velha história do ninguém lembra o nome do segundo lugar de nada só do primeiro lugar é basicamente isso mas é aí que entra a verdadeira parada é o nome da mãe das 9 musas é Mnemosine a deusa da memória e o que a deusa da memória faz? ela garante que os perdedores não serão esquecidos só que não propagando a história deles como as musas fazem com os vencedores ela recolhe fragmentos da história através dos sentimentos que as pessoas passam do que viveram vamos colocar isso em realidade vamos aquelas batalhas de gladiadores com um público imenso assistindo elas acontecendo existia o vencedor que vai ter a sua história propagada por uma musa existia o perdedor que vai ser engolido por cronos e vai sumir no tempo e existia a Mnemosine que vai pegar exatamente toda a plateia que estava ali vivenciou, assistiu e sentiu ao longo daquela batalha e para aquela plateia 100% do tempo não importa quem venceu e quem perdeu importa o que eles sentiram e é isso que importa o que está na sua memória não é a história de Stranger Things são as memórias que sobraram disso lá na época da mitologia existiam também os ferreiros que eram aqueles caras que trabalhavam com metais e fogo e construíam as ferramentas que eram usadas tanto para contar a história quanto pelos vencedores e perdedores no seu dia a dia ferramentas em geral ferramentas em geral pelas pessoas e tudo mais ferramentas para a história ser contada um todo e o que agora é a hora de explodir cabeça agora é a hora de explodir cabeça de acordo com a Flávia no universo atual que nós vivemos Mnemosine é a internet ela é a responsável por agrupar toda a memória tudo o que acontece todos os sentimentos todas as sensações de todo mundo em todas as situações só que quem são os ferreiros? nós todos todos nós somos ferreiros da internet a partir do momento que você entra no facebook e coloca nossa que sol lindo bom dia você acaba de registrar na memória na internet o seu sentimento sobre aquele dia enquanto uma outra pessoa que está do seu lado no ônibus pode ter entrado no facebook e pode ter postado que bosta de dia com esse sol forte o que torna a memória de um única demais e diferente demais da memória do outro mas está registrado tipo, os arqueólogos invadem ruínas e descobrem várias coisinhas que indicam que teve uma batalha em tal lugar em tal época por causa de vários registros cara, o que ela diz é que no futuro vão haver arqueólogos da internet para levantar todos esses dados e conseguir falar ah, tal dia aconteceu exatamente isso por causa desses milhões de registros que todos nós fazemos todos os dias mas assim por que que vale a pena você fazer parte desse mundo de internet e da inclusão porque você é um ferreiro dos dias atuais você é o cara que está alimentando o universo virtual de memórias então assim, é tudo muito lindo sabe, quando você pega esse paralelo né, que ela fez com a mitologia você fala tipo, ah, todo dia eu vou registrar muitas memórias em todos os lugares mais do que eu já faço é, o YouPix conseguiu transformar só com essa palestra o nosso trabalho, o nosso dia a dia em algo maior mais valioso a gente está agregando a humanidade a algo muito maior sabe, com a nossa experiência de vida então assim, é incrível trabalhar com a internet é incrível participar de um evento como esse e é incrível trazer essa informação para vocês a gente espera de verdade que essa informação consiga alterar um pouco a visão de vocês e a vivência de vocês com a internet como mudou na nossa enfim, a gente gostou muito do YouPix a gente queria agradecer a Bia Granja mais uma vez pelo convite e obrigada a todos os palestrantes que passaram pelo YouPix, né porque tornaram o nosso dia extremamente mágico e valioso e a gente gravou um monte de coisa porque vai ficar na nossa memória para sempre mas a gente não é Mnemosine, né a gente tem um HD meio curtinho no cérebro eu espero que no ano que vem a gente chegue no YouPix com muita coisa para agregar também a gente não precisa gravar mais nada porque a gente tem essa memória gigantesca livre, assim ó é nossa, cara é nossa é tudo nosso se você gostou dessa história deixa seu like que isso ajuda muito nosso canal a crescer, evoluir eu acho que eu não quero mais dominar o mundo você quer dominar o mundo? eu quero contribuir ah, que lindo, gente vamos botar uma coroinha aqui no tanto se inscreva aqui no canal se você tá vendo esse vídeo perdido na sua timeline pela primeira vez e venha fazer parte desse universo mágico do coxinha nerd persigui-nos pelas redes sociais que é tudo coxinha nerd beijo e até a próxima tchau muito importante teve lá no YouPix o YouPix Pitch que foram levados alguns canais selecionados de YouTube para apresentar o trabalho que eles fazem na internet e ganharem um pacotão de prêmios seria um escolhido só e quem ganhou foi o canal o Tito Melo que é do Tito Melo e ele é muito engraçado, gente sério enfim, eu vou deixar aqui no box de informações acho que não dá para botar na tela link tá, a gente vai tentar botar aqui para você clicar se por acaso não der para você clicar tá na descrição o canal dele é incrível é muito engraçado é muito engraçado ele tem uma forma nova de fazer vlog é cara e se você por acaso não gostar tá tudo bem também cara, ele é muito bom vamos investir nessa galera boa que tá entrando na internet e que merece nossa atenção e nosso apoio Springfield vamos dar força para os perreiros da internet porque em casa em casa de perreiros feita de bait tchau Cris vamos, Cris vamos a gente consegue chegar cedo nos eventos de São Paulo mas no Rio não tcham 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 tcham